O Láctea tenta desesperadamente ganhar tempo farmando, mas a situação é muito crítica, o Suno está aí inclusive no detalhe. Pode tentar fazer alguma coisa, mais alguma surpresa. Ele que está gigantesco com o Bastão das Eras e esse Bastão desnecessariamente grande. O Láctea ainda consegue pelo menos ficar com o Olha só agora. Na verdade era uma armadilha, se reposiciona ali no Minion, mas tem dois jogadores se perseguindo. Chegou lá, vai tentar ajudar o companheiro, dá o escudo de velocidade de movimento. O Suno é exaustado, tem o Sartulio, a onda Sorca não pega porque ele tentou se repostar com a caminhada na fenda. Tem o Usa, agora o seu ultimate, o Suno pode morrer e sim. Não, o Suno matou, double kill de Gia, que lance do Suno. O Bailo ainda está aqui, passa a onda da Dami, o Walla neutraliza, gasta a festa aí também com a cara concentrada. Vai ter o teleporte agora do Jax, não adianta nada. Vai estar o turma, o Bailo, mas não consegue muito não. Láctea vai ser morto. Vai ser um ex para o time da Candy Stars, Gia!